Olá pessoal, muitos de nós na infância sonhávamos em nos tornarmos arqueólogos ou viajantes. Nós enterrávamos tesouros em esconderijos secretos, procurávamos fortunas no jardim e imaginávamos aventuras emocionantes. Infelizmente, grandes descobertas não são feitas com muita frequência, mas muitas vezes acontecem por acidente. É sobre esses casos que falaremos neste vídeo. Tanques afundados em rios, aeronaves nos desertos, caças em icebergs, acredite. Temos muito para surpreender você, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Vamos lá! Mais de 75 anos se passaram desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas ela ainda ecoa em nossas vidas. Muitos veteranos seguem vivos em todo o mundo e antigas armas e equipamentos militares capturados são encontrados periodicamente em diferentes partes do planeta. Mas o próximo caso é tão extraordinário que surpreendeu até os especialistas mais experientes no assunto. Tudo aconteceu há alguns anos em uma pequena aldeia russa, onde ocorreram combates naquela época. Os especialistas realizavam um trabalho de busca, mas quem diria que eles teriam tanta sorte? Eles acharam um tanque de verdade afundado no rio. E não era um tanque qualquer não, era um T-34-76 muito raro. No total foram produzidos menos de mil deles, e no momento esta é a única cópia existente. A máquina militar foi encontrada a cerca de 7 metros de profundidade e estava em muito bom estado. Muito provavelmente ela não teria sobrevivido tão bem em terra devido aos processos de corrosão mais ativos. Especialistas acreditam que o tanque afundou durante uma travessia. Junto com ele também foram encontrados pontões, que são usados para tais operações. Impressionante, né? Obviamente, cada carro tem sua própria história. Para onde foi, como quebrou e talvez até mesmo se sofreu acidentes. No entanto, a história desse carro é tão emocionante que mais parece um roteiro de filme. Se prepare porque vamos contar tudo. Na fronteira da Itália e da Suíça existe um lago chamado Lago Maior. Durante décadas, os moradores da região contavam que no fundo dele repousavam um Bugatti Type 22 Bratia único, que pertenceu ao lendário piloto francês René Dreyfou. Mas como o carro de 1922 foi parar no fundo do lago? Aqui está a versão mais popular dessa história. Dizem que certa vez Dreyfou perdeu um jogo de pôquer para um suíço. Ele não tinha dinheiro para pagar sua dívida. Portanto, não podia fazer nada mais a não ser dar o seu amado Bugatti ao seu adversário. Ele, é claro, aceitou o presente, mas no caminho para casa descobriu que seria preciso pagar taxas alfandegárias para ele. Sem pensar duas vezes, o cara deixou o carro na fronteira e voltou para a Suíça de mãos vazias. Bem, depois disso, o carro foi confiscado pelas autoridades estaduais e, em um acidente completamente estúpido, ele se soltou da corrente que o prendia e afundou no lago. Ou talvez ele tenha sido naufragado por alguém mal intencionado. Pelo menos isso foi o que se acreditou por muito tempo. No final dos anos 60, um mergulhador suíço foi ao fundo do Lago Maior e confirmou que o lendário hipercarro realmente repousava lá. Fãs curiosos de automóveis de todo o mundo imediatamente começaram a vir ao local e, em 2009, o carro foi finalmente retirado do fundo do lago e vendido em um leilão por 350 mil dólares. Mas, no fim das contas, a história com o Dreyfou nunca foi confirmada. Aparentemente, este carro nunca pertenceu ao piloto. Estamos muito surpresos que os diretores de Hollywood ainda não tenham transformado essa próxima história em um superfilme de sucesso estrelado por Tom Hanks. Mas, acreditamos que isso é apenas uma questão de tempo. Tudo aconteceu em julho de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, quando um esquadrão de caças da Força Aérea dos Estados Unidos voava em direção à Grã-Bretanha. O ponto de partida foi uma base secreta localizada na fria Groenlândia. Tudo corria conforme o planejado, até que, de repente, uma poderosa nevasca começou a cair do céu. Os pilotos tiveram que pousar o avião antes mesmo de chegarem à Islândia para o reabastecimento. Ali, eles passaram quase dez dias, rodeados de neve e geleiras e esperando pelas equipes de resgate. No final das contas, foi possível resgatar os militares, mas todos os seus caças e demais equipamentos ficaram debaixo da neve. 50 anos se passaram antes que uns entusiastas americanos finalmente encontrassem o local do acidente debaixo de uma enorme camada de neve e gelo na Groenlândia. Eles chegaram a retirar um lendário caça P-38F, que estava sob uma crosta de gelo de 80 metros. Em 2007, ele foi vendido para um grande empresário. Costumamos pensar que um museu é um espaço enorme com muitas sessões, mas nem sempre é assim. Na Suécia, por exemplo, existe um museu com apenas uma coisa em exibição, um navio de guerra. Mas ele tem uma história tão interessante que nunca faltam visitantes aqui. O navio se chama Vassa, uma homenagem à dinastia que ocupou o trono sueco no início do século XVII. Foi naquela época, em 1628, que o navio navegou pela primeira vez e última vez. Infelizmente, devido a erros grosseiros de comando, o navio virou e afundou na primeira vez que saiu do porto. Porém, o mais surpreendente é que depois disso ele ficou esquecido no fundo do mar por 333 anos. Somente em 1961 ele foi finalmente trazido à superfície, restaurado e colocado em um museu especialmente construído para ele. Hoje em dia, ele é o único veleiro desta idade tão bem preservado. Portanto, não é surpreendente que multidões de turistas de todo o mundo venham constantemente ver o Vassa. A exploração do espaço é um negócio incrivelmente interessante e valente, que envolve um grande número de riscos que nem sempre podem ser calculados com antecedência. Sim, às vezes no campo da astronautica acontecem tragédias que chocam o mundo inteiro. Foi exatamente o que aconteceu com o ônibus espacial Challenger, que caiu sobre o Oceano Atlântico em 1986. E mais tarde com o ônibus espacial Columbia, que caiu sobre o Texas em 2003. Cada uma dessas naves continham sete astronautas. Por muito tempo, cerca de 160 toneladas de destroços de ambos os ônibus espaciais foram armazenadas em silos de mísseis abandonados. No entanto, os funcionários da NASA realmente queriam homenagear a memória de seus colegas falecidos de alguma forma. Por isso, em 2016, eles abriram no território do Museu do Centro Espacial Kennedy uma exposição especial chamada Para Sempre na Memória. Agora, os destroços dos ônibus espaciais, os pertences pessoais dos tripulantes e os detalhes de sua vida no espaço podem ser vistos por qualquer pessoa. Uma história semelhante aconteceu com dois compradores australianos de picapes importadas. Em 2018, eles encomendaram os carros da Chevrolet dos Estados Unidos e esperaram pacientemente por sua chegada do exterior. Só que o processo de transporte não saiu conforme o esperado. Cerca de 80 contêineres caíram do navio na água e os preciosos carros dos compradores foram parar no fundo do oceano. No ano passado, a maioria dos contêineres perdidos foi finalmente recuperada com equipamentos de alta tecnologia. Bem, as picapes, como você deve imaginar, foram para o ferro velho mesmo assim. Outro incidente surpreendente relacionado à Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1993 na costa da Dinamarca, no estreito de Kate Gate. Lá, especialistas retiraram das profundezas um submarino alemão U-534 que havia ficado no oceano por quase 50 anos. Essa descoberta é especialmente interessante para historiadores militares porque, em meados do século passado, essa embarcação era a maior da frota de submarinos alemã. Dá só uma olhada nesse gigante. Para a cerimônia solene de issamento do navio, que a fundou em 1945, foram convidados soldados britânicos, assim como os membros sobreviventes da tripulação. Muitos pesquisadores, é claro, esperavam encontrar documentos históricos únicos lá dentro, mas encontraram apenas 100 garrafas de vinho e nada de itens pessoais particularmente valiosos, o que na verdade também não é ruim. No Iraque, aviões militares foram encontrados até no deserto. Essa história aconteceu em 2003 com especialistas americanos que estavam fazendo um trabalho completamente diferente na região de Bagdá. No entanto, em algum momento, eles encontraram várias dezenas de aeronaves MiG-25 e Su-25, debaixo da areia em condições razoavelmente boas. Descobriu-se que essas aeronaves nunca participaram de hostilidades. Aparentemente, elas eram mantidas aqui apenas no caso de uma necessidade e foram enterradas para que ficassem escondidas do inimigo. E aí, cara? Tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar para algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e os gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal TechZone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.